Para a raiva, só que está desativado, também em homenagem à história, Morro do Pai Nácio, o povo está passando para vocês, pode ficar aí do lado de cá. Então, em homenagem à história, morro do Pai Nácio, também em cima da igreja católica, que se põe um cruzeiro em cada ponto da cidade mais alto, o Palmeiras, o Campo de São João, que está aqui na parte de baixo, claro que a cidade está livre de assombramentos, é interessante, não acreditar, nem tudo é verdade, claro que tem outro cruzeiro lá do outro lado, direcionado para esse daqui, com a mesma direção, normalmente esse bairro com um cruzeiro. No século XVIII e XIX, o povo se ensinava com os coronéis nessa região, muitas cesalas, muitos escravos, e todos os coronéis não aprendiam que eu sou capaz de conseguir não ter uma cesala, não ter um trabalho manual da cesala, não ter nem um trabalho com os escravos. Mas certo dia expôs um coronel, muito rico aqui na região, pediu um capataz de confiança para conhecer toda a senzala, conhecer um pouco do trabalho manual da senzala, e ser um dos escravos. O coronel não tinha vários capatazes de confiança na senzala, mas um escravo se chamava de Inácio. O Inácio era reprodutor da senzala, e era pai de santo, fazia parte do terreiro do Candomblé. O coronel pediu esse negro para conduzir a sua senhora até a senzala, mostrar um pouco do trabalho manual da senzala, e conhecer melhor os escravos. Mas outros escravos da senzala não gostavam do Inácio, pelo fato de ser reprodutor da senzala e pai de santo. Todos os dias, quando o Inácio começou a sair para o coronel, houve um grande boato na senzala, e que o Inácio estava interessado na esposa do coronel, ou seja, reprodutor da senzala. Essa notícia se espalhou pela senzala, todos os escravos ficaram sabendo, e outro negro, chamado de Nego Fujão, tentou atirar aproveito em toda a história. Isso é o coronel, tudo o que estava acontecendo, o boato que estava havendo na senzala, na fim de ganhar a carta de euforia. Mas o coronel acabou matando esse negro para não espalhar a notícia pela senzala, pela região. O coronel tinha medo que os outros coronéis na região ficassem sabendo que ele estava levando a pior na história. Mas o coronel então contratou vários capatazes para seguir o Negu Inácio e a Sinhazinha. Quem descobrisse o que estava acontecendo, daí sim iria ganhar a carta de euforia em troca do recado. Claro, todos ficaram interessados em ganhar a carta de euforia, todos começaram então a seguir o Negu Inácio e a Sinhazinha, de maneira que eles não percebessem que estava sendo vigiado. Eles costumavam tomar banho próximo a uma cachoeira, próximo a senzala, onde todo final da tarde eles iam. E claro, os jagunços, os escravos sempre seguindo. Em certo dia, os jagunços, os escravos, que vagou os dois, tomando banho nessa cachoeira, e claro, naquela época as esposas dos coronéis não tomavam banho de roupa, a despiça era normal, sem roupa. E que eles viram aquela cena e interpretaram aquilo de maneira diferente. Talvez poderia estar acontecendo algo, talvez também não. Mas eles voltaram direto à sensação do que o coronel estava acontecendo, e que ele tinha matado o escravo de graça, porque realmente o seco Inácio estava tributado pela esposa dele. E era melhor que ele fosse ver de perto o que estava acontecendo, porque senão, mais uma vez, não iria acreditar. E claro, iria ganhar a carta de euforia em troca do recado. O coronel preparou todos os seus capatazes e foi ao encontro todos armados. Claro, se realmente fosse comprovado, iria levar os dois até a senzala, colocar no tronco e xibotear até a morte. Só que o Neguinácio percebeu que tinha pessoas em volta da cachoeira, vigiando. E o Neguinácio pegou um guarda-chuva, uma sombrinha da esposa do coronel, e fugiu. Passando aqui por volta dos morros, fez uma ideia, que se conseguisse chegar ao topo dessa montanha, sem qualquer outra vizinha, teria 360 graus de visão, então daria para ver quem estava passando por volta dos morros, à sua procura. Sabia que o coronel iria mandar os seus capatazes e procurar. E claro, conseguiu chegar até o topo dessa montanha, que não se chamava Morro do Pai Naço, era Morro da Estrada. Se passava por volta da estrada real, nessa, Morro do Pai Naço. Então conseguiu chegar até o topo dessa montanha, onde ficou por muito tempo. Só que quando o coronel chegou nessa cachoeira, que não encontrou o Neguinácio, mais uma vez ele não queria acreditar na história. Mas como os escravos tinham que ganhar a carta de euforia em troca do mercado, o outro escravo deu uma segunda ideia, que se ele colocasse a senhazinha no tronco e desse algumas chamatadas, ela mesmo poderia dizer o que estava acontecendo, ao invés de euforiar tantos escravos sem saber se era verdade ou mentira. O coronel, para não perder o seu dinheiro, acabou colocando a sua senhazinha no tronco e chegou a pedir para que ela dissesse a verdade. Claro, ela disse que não tinha acontecido com ela e o Neguinácio, mas que confessou que estava completamente apaixonado pelo negrinho do ponto de uma senzala, que era o Neguinácio. Para o coronel, foi a morte, claro, mas ele decidiu encontrar o Neguinácio, do que ia acabar com os dedos no tronco, no chicote. Deixou a senhazinha no tronco e veio com todos os seus capatazes em busca do Neguinácio. Dizem sorte do Neguinácio, porque eles passaram a conferência do povo, deviam ter a mesma ideia que o Neguinácio, que se chegasse ao topo dessa montanha ou de qualquer uma outra, teria 360 graus de visão e daria para ver onde é que o Neguinácio estava se refugiando na parte de baixo, e não aqui em cima. Vem com a outra parte do povo, sem deixar nenhuma saída. A saída para o Neguinácio iria se jogar daqui ou voltar para a senzala com o coronel. Claro, iria morrer de qualquer forma. Quando o coronel subiu e percebeu que o Neguinácio estava nessa pedra, pediu então para ele se entregar. A senzinha já estava no trono, só esperando para morrer os dois, a chicote. Ao pronunciar essas palavras, o coronel acabou, que estava falando do Neguinácio, e o que estava acontecendo com a senzinha. Mas não tem notícia, mas não tem notícia, mas não tem notícia, não tem que jogar daqui, porque vão voltar para a senzala. E o coronel subiu e o coronel subiu como se jogou. O coronel subiu e 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 o coronel subiu O coronel subiu A chuva pôr A chuva pôr Não rio pôr e ainda rio pôr contre outra plataforma na parte de baixo Logo aqui ele ficou louco, eles que estavam por aqui Hum tomam ninguém porque o Helgnácio tinha suicidado Com отвoc water Como vocês estão a ver Abaculam uma plataforma na parte de baixo Para quem está aqui Realmente parece que a pessoa suicidou... Claro que não ia morrer E o blast que foi super bom aí Então ele se escondeu nessa parte de baixo, formou outra trilha aqui, que vai até o estacionamento, ele conseguiu descer aqui pelo outro lado, depois vocês podem olhar, conseguiu descer, foi até a parte de baixo, pegou um estalado do jagunço, que estava nessa procura, foi direto até a senzala, porque todos estavam por aqui, tirou a senhazinha do tronco e fugiu com ela para sempre. Ai, obrigado. Podem levantar, se quiser olhar, se quiser, não é verdade. Só não pulem, pelo amor de Deus. Não, primeiro tira foto, eu te imagino.